Cidadão, resolva um conflito de forma rápida, simples e segura, sem sair de casa. Os Centros Judiciários de Solução Adequada de Conflitos e Cidadania realizam audiências de conciliação e mediação virtuais. Atendimentos nos casos, guarda dos filhos, visitas e pensão alimentícia, divórcio, brigas de vizinhos e muito mais. Você morador de Barra do Bugris ou região, entre em contato pelo e-mail centro.barradobugris.jmt.jus.br ou pelos telefones 65 3361 3282 ou 3361 1261. Conversando, a gente se entende e no final, todos ganham. Mais a cor dentre as partes, mais paz social.